No Vale do Aço, um rapaz de 22 anos, ele morreu depois de perder o controle do carro que dirigia, resultando no capotamento do veículo na LMG 759. Olha lá como o carro fica, meu Deus. A vítima, Pedro Gonzaga, é filho do vereador de Córrego Novo, Elton Gonzaga de Oliveira. E o Marcos Lessa chega aqui ao vivo para contar desse acidente. É, Marcos, aí a nota é que é filho de uma pessoa pública, né? Acaba que o acidente repercute com mais intensidade, especialmente em Córrego Novo e em todo o Vale do Aço. Lamentável, né, Marcos? Mais um acidente. Boa tarde para você, meu amigo. Oi, Nico. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham nesta segunda-feira aqui no Balanço Geral. Pois é, Nico, né? Infelizmente, mais uma vítima, né? Nas estradas aí de Minas Gerais. Estamos falando da LMG 759, onde o Pedro Augusto Souza Gonzaga, né, conduzia o veículo por essa rodovia. Ele vinha de Patinga e seguia para Pingo d'Água, onde era natural, morava, né, no município, quando ele perde o controle da direção e o carro capota. O veículo foi parado do lado de fora da pista. A equipe do SAMU foi acionada, porém, em razão dos ferimentos graves, né? O Pedro, ele teve lesões graves por todo o corpo, estava inconsciente, portanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A morte, né, desse jovem, do Pedro, né, que tinha 22 anos, trouxe uma comoção aqui para a região do Vale do Aço. Ele era filho do vereador Wellington Gonzaga, né, do município de Pingo d'Água, e estudava direito em uma faculdade aqui do município de Ipatinga. E a gente aproveita aqui, né, a audiência do Balanço Geral expressa os nossos sentimentos aos familiares e amigos. E, conforme você disse há pouco, Nico, aproveita também a audiência aqui do Balanço Geral. Estamos aí no período de chuva, né, as pessoas que transitam aí pelas rodovias, né, seja federal, estadual, muita atenção, porque a pista está escorregadinha e qualquer deslize ali, né, na rodovia pode provocar aí um acidente. Então, a gente também reforça, né, o pedido aqui dos motoristas para muita atenção para quem vai transitar aí nesse período de chuva. Eu volto com você. Perfeito, Márcio. Perfeito a sua colocação, porque antes de chegar tarde no compromisso, do que cedo no cemitério, né. E essa frase não é minha, não. Essa frase é de José Carlos Araújo, narrador esportivo. Ele fala isso durante as narrações. Obrigado a você do volante, né. Fala, tenha atenção, né, não ter pressa para não chegar cedo demais no hospital, né. Então, programa é viajar direitinho, né, Marcos. Faça uma programação, saia um pouquinho antes, né, não saia assim de supetão. Conferir essa questão de sono, de saúde, manejo do sono e ficar atento quanto às condições da pista. Choveu, é o que eu sempre digo aqui, né. Quando eu era muito mais novo, Marcos, eu andava com a aceleração em alta, mesmo com o piso molhado, né, até que sofri um acidente, Marcos, lá em Juiz de Fora, viu. É um acidente gravíssimo que eu tive. Foi no dia do aniversário de três anos da minha filha, Juliana. Aí, de lá para cá, eu comecei a ter um pouquinho mais de atenção com o piso molhado. A aderência é outra. O rendimento do veículo é outro com o piso molhado. O sistema de frenagem é completamente diferente. Então, assim, bastante atenção. Eu vivi na pele isso aí, então eu sei o que eu estou falando. Obrigado, viu, Marcos. Nossas condolências aí a todos os familiares e colegas também, né, da faculdade, todos da cidade com o Argo Novo. Obrigado, meu irmão. Depois você volta aqui.